Em 2022, o Rio de Janeiro vai se transformar na capital da inovação e da tecnologia. A cidade será palco do Rio Innovation Week, evento inédito que tem previsão para acontecer entre os dias 13 e 16 de janeiro. Essa é uma iniciativa que vai possibilitar a troca de experiências com profissionais de várias partes do mundo, além de gerar novas possibilidades de negócios e investimentos no setor. Uma oportunidade também para pensarmos nos desafios e potenciais do Rio como polo de inovação. Vem comigo conhecer mais sobre esse mega evento no Rio em Foco, que começa agora. Para falar sobre o Rio Innovation Week, está aqui comigo o Carlos Júnior, do grupo de inovação Sai do Papel e sócio curador do Rio Innovation Week. Carlos, durante quatro dias a cidade do Rio de Janeiro vai parar em torno desse grande evento de inovação, um evento que estava faltando na agenda do Rio. Como é que vai ser esse encontro? O que está previsto para acontecer nesses quatro dias? Obrigado, Geisa. O Rio de Janeiro e o Brasil vão parar com foco no Innovation Week. Eu acho que a grande motivação desse encontro é ele ser o ponto focal onde todos os setores se reúnem uma vez por ano para entender o que está acontecendo de inovação, o que ele pode ter de novos fornecedores, que vão ajudar ele naquela jornada do dia a dia, reduzir o custo, aumentar a receita e também entender um pouco do que vai impactar o setor dele no futuro. Então, é basicamente isso. O Rio de Janeiro é composto de mais de 18 eventos setoriais, cada um deles focado em inovação e empreendedorismo da sua área. Explica para a gente um pouco do que está previsto, onde vai ser esse evento e o que já tem na agenda, quais são as grandes participações que a gente vai ter do Rio e do Brasil. Então, ótimo. O que está previsto? A gente tem grandes speakers como o Sir Richard Branson, que ficou muito famoso esse ano porque foi a órbita com a sua empresa, Virgin, o astronauta, que inclusive vai ser entrevistado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, que também é astronauta, então vai ser um papo muito legal de astronauta com astronauta. A gente tem o prefeito de Miami, que é uma cidade expoente do ecossistema de inovação, sendo entrevistado pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A gente tem o cofundador da Apple, o Osnick, que eu mesmo vou entrevistar. E a gente vai levar um papo do tipo, qual era a dificuldade anos atrás quando ele fundou a Apple de se fundar uma startup, o ecossistema, e hoje em dia. E também o papo dele, a vivência dele como investidor hoje de algumas startups. E tipo, 500 palestrantes, gestores de inovação, executivos, startups, que vão estar lá compartilhando seu conhecimento para que o público possa absorver e se esperar durante esses dias. Vai ser no Jockey Club do Rio, né? E uma possibilidade de vários estandes tendo movimentos e ações completamente diferentes. Como é que vocês dividiram esses clusters nessa discussão de inovação? Como é que foi esse recorte? Então, perfeito. Vai ser no coração do Rio de Janeiro, toda a área do Jockey Club, mais de 40 mil metros quadrados de evento. É um super evento. A noção se torna o maior evento de inovação da América Latina, um dos maiores do mundo. Ele foi dividido em áreas que tiveram grande expressão para a gente poder atacar. Então, vai ter um espaço só de agro, onde a própria ministra vai vir, mais de 1.400 produtores. Vai ter um espaço só dedicado para o varejo, muito importante, porque eu fui muito afetado com a pandemia. Então, buscar soluções para que eles se mantenham vivos, para que eles cresçam pós-pandemia é algo muito importante. Um espaço dedicado à saúde, ao esporte, a jogos, à sustentabilidade, smart cities, né? Como é que funciona essa tecnologia na vida de todo mundo, no nosso cotidiano? A própria sai do papel que, a imagem que está no fundo, o SDP Summit, tratando todos os outros setores com a parte de Open Innovation, né? Essa inovação está aberta. Então, todos os setores tipo Fintech, Seguros, enfim, EduTech, todos os setores que não estão contemplados em nenhum lugar específico, eles estão sendo abordados dentro do SDP Summit também. Conta para a gente sobre essa questão do que é inovação aberta, Open Innovation. Qual a importância de trabalhar essa temática, por exemplo, na gestão pública? Então, muito importante. Por quê? Quando se fala de inovação, geralmente a gente entende aquela inovação que é da porta para dentro. Então, aquela inovação, onde todo mundo que está pensando em algo, de alguma forma, é uma folha de pagamento, um investimento daquela empresa. E por mais que seja a empresa, e o setor público não é diferente, né? Você tem um limite do quanto você pode investir, tá certo? E você tem uma agenda de prioridades, você vai investindo ali. E todos aqueles outros problemas que precisam ser resolvidos, que não são prioridades, eles ficam para um segundo momento. A inovação aberta é aquela inovação que está sendo gerada, aquela solução de problemas, por terceiros. Ou seja, alguém dentro da universidade, um estudante, um ex-executivo, um empreendedor, que falou, putz, existe esse problema e eu tenho uma solução para ele, vou criar essa solução e vou testar. Então, ele está fazendo isso com o tempo e o recurso dele. Então, o que acontece, por isso que é inovação aberta, porque não é algo proprietário daquela empresa ou daquele instituto que está financiando. É algo que todo mundo pode se beneficiar. E o que faz é uma conexão desse empreendedor com quem está sofrendo aquela dor, e ele vira um fornecedor daquela empresa, sem nenhum investimento além do que aquele ser cliente fornecedor. O produto já pronto, o que torna muito mais fácil você conseguir resolver dos problemas a partir dessas inovações e tecnologias desenvolvidas pelo mercado. Às vezes, o produto pronto, às vezes um desafio. Eu queria alguém para resolver o problema X. E aí, pessoas vão pensar no produto e vão construir junto com a empresa. Mas o grande ponto é que não é nem de propriedade, nem investimento da empresa. É do empreendedor. Em relação, Carlos, à inscrição, como é que é para as pessoas poderem ingressar nesse evento, são quatro dias de encontros com vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Como é que as pessoas têm acesso a essa programação? É um ótimo. Você tem acesso a todo o conteúdo e os meios para poder se inscrever através do site rinovation.com.br. Muitos dos nossos parceiros e apoiadores do sistema, são dezenas, talvez mais de cem, estão distribuindo ingressos com pontos de desconto para os seus associados. Então, estudantes, professores, participantes de associações, eles têm um benefício em ir, então procurem a gente, peçam seu benefício que a gente vai conceder. E o mais importante de tudo, não deixe de comparecer. É um momento que vai ser importante para o seu desenvolvimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já, Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. E aí E aí E aí Obrigado.